Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na minha pico Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na minha pico Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha pirama já tá muito dura pra você vir e bolar Perereca não pode parar, perereca daqui balançar É você que tá pra lá, é você que tá pra cá É você que tá pra lá, é você que tá pra cá Ela acerta por cima gostosa Na sequência do... Ela acerta por cima gostosa Na sequência do... Ela tá louca de bala, ela tá louca de lança Ela vem no esfrega, esfrega Descendo pra o xereca 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 Só cor, só corinho pra ela Tem, tem que respeito Descendo pra o xereca